Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje é um clássico da literatura infantil mundial. São poucas as crianças no mundo, principalmente nos países de língua e inglesa que nunca viram ou nunca escutaram uma história do Dr. Seuss. Ele é super conhecido e nesse livro, que é o que a gente mais gosta aqui em casa, ele narra com sensibilidade e otimismo os altos e baixos que enfrentamos ao crescer, amadurecer e fazer escolhas. Se você não tem nenhum livro do Dr. Seuss, eu te aconselho a começar por esse, porque ele é incrível e vocês vão ver já já. O nome do livro é Aos Lugares Onde Você Irá, escrito e ilustrado por Dr. Seuss e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. O episódio de hoje eu dedico especialmente ao Heitor, de 6 anos, e ao Matheus, de 2 aninhos, que são dois irmãos que curtem muito o podcast e a mamãe deles mandou uma mensagem pra mim contando. Meninos, muito obrigada pela mensagem. Um beijo enorme pra vocês e espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vamos lá, história? Parabéns! Hoje o dia é todo seu. Você vai para os lugares incríveis, viver coisas que nunca viveu. Você tem um cérebro e sapatos nos pés. Você pode seguir na direção que quiser. Isso é importante saber. Afinal, você está sozinho. E é você que vai escolher o seu caminho. Você vai olhar as ruas de cima a baixo. Observe-as com atenção. E sobre algumas ruas você dirá, não, não vou por aqui, não. Você é muito inteligente e está com os pés calçados e é esperto demais para escolher caminhos arriscados. E talvez você não encontre nenhuma rua em que queira entrar de verdade. Nesse caso, é claro, você vai querer sair da cidade. E lá, então, encontrará mais espaço e mais ar. Lá, muitas coisas acontecem e muitas delas vão acontecer com pessoas inteligentes e aventureiras, como você. E quando começarem a acontecer, não esquente. Não fique preocupado. Siga em frente. As melhores coisas acontecem de um jeito inesperado. Ah, os lugares onde você irá. Você vai voar alto e avistar belas paisagens. Você vai se juntar aos ousados viajantes que sobrevoam alturas memoráveis. Você não vai ficar para trás, porque é um veloz passageiro. Vai ultrapassar todo o bando e chegar primeiro. Seja lá onde você voe, sempre estará no melhor lugar. Seja lá onde vá, você vai se destacar. Mas nem sempre isso acontecerá. Pois algumas vezes, você não conseguirá. Lamento dizer isso, mas é a pura verdade. Haverá altos e baixos e outras adversidades. Você pode ficar para trás, em lugares obscuros. E o bando vai avançar, deixando você para trás, em apuros. E você vai sair de apuros, com um choque bem maior. E é muito provável, então, que você vá para uma pior. E quando você está na pior, não é muito divertido. Conseguir despiorar pode ser um sacrifício. Você vai para um lugar onde as ruas não têm placas. Algumas janelas estão acesas, mas a maioria está apagada. Um lugar de cair o queixo, os cotovelos e o calcanhar. Você prefere ficar de fora? Você tem coragem de entrar? O que você tem a perder? O que você tem a ganhar? E se você entrar, vai para a direita ou para a esquerda? Ou vira a direita depois de três quarteirões? Será? Tem certeza? Ou dar a volta para trás e entra escondido por ali? Não é simples. E eu me pergunto se você vai descobrir. É difícil até para um decididor decidido decidir. Você pode ficar tão confuso que vai começar a correr por longas estradas incertas, num ritmo de enlouquecer. Você vai se cansar da jornada selvagem que tem a percorrer, em direção a um lugar inútil, por assim dizer. O lugar da espera. Onde as pessoas estão só esperando. Esperando o trem passar, ou o ônibus parar, ou o avião partir, ou a chuva cessar, ou o telefone tocar, ou a neve cair, ou a carta chegar. Ou esperam em vão por um não, ou um sim. Ou esperam o cabelo crescer por fim. Todo mundo está só esperando. Esperando que o peixe morda a isca. Ou esperando o vento para empinar a pipa. Ou pela sexta-feira à noite que se aproxima. Ou esperando, talvez, pelo tio João. Um momento maravilhoso. Ou a água ferver no fogão. Ou uma calça nova. Ou uma joia perolada. Ou uma outra chance. Ou uma peruca cacheada. Todo mundo está só esperando. Mas não. Você não. De algum jeito você vai escapar desse longo e eterno esperar. E vai descobrir lugares mais alegres. Onde bandas boas costumam tocar. Com bandeiras tre, tre, tremulando. Você já está por cima novamente. E está pronto para o que der e vier. Pronto porque é uma pessoa diferente. Ah, os lugares onde você irá. Vai ser delicioso. Você vai marcar pontos. Vai virar o jogo. E as coisas mágicas que você pode fazer com essa bola. Vão fazer de você o campeão. Mais campeão da história. Fama. Você vai ser a pessoa mais famosa que pode ser. E todo mundo vai ver sua história na TV. Mas nem sempre isso acontecerá. Pois algumas vezes ninguém verá. Lamento dizer. Mas algumas vezes você não vai ter com quem brincar. E haverá jogos que você não poderá ganhar. Pois será o único a jogar. Totalmente sozinho. Gostando ou não, o que mais há pelo caminho é a solidão. E quando estiver sozinho, é muito possível que você sinta um medo terrível. Há momentos no caminho, aqui e ali, que, assustado, você não vai querer seguir. Mas você vai seguir, embora o clima seja incerto. Você vai seguir, embora os inimigos estejam por perto. Você vai seguir, apesar dos uivos, dos monstros oceânicos. E adiante vai cruzar muitos rios macabros. Mesmo com os braços feridos e os sapatos furados. Adiante, adiante, se vai longe. Você não se cansa facilmente. E sei que vai enfrentar seus problemas de frente. Você vai se confundir de novo, claro, como já se esperava. Você vai se confundir até quando passar a passarada. Vá com cuidado, passo a passo. E olhe bem onde pisa. Lembre que o equilíbrio é o segredo da vida. Faça tudo com disposição e sem medo. E nunca confunda o pé direito com o esquerdo. Você vai conseguir? Claro que vai, eu jamais duvidaria. É 98,8% de garantia. Você vai mover montanhas. Então, seja seu nome Bianca, ou Beatriz, ou Bartolomeu, ou Galileu Maguila do Nascimento Abreu, você vai conhecer lugares incríveis. Hoje o dia é todo seu. Sua montanha não pode esperar. Um, dois, três e... Já! E aí, gostaram da história? Você sabia que Dr. Seuss era conhecido como TED por seus familiares e amigos? E esse livro, Os Lugares Onde Você Irá, foi publicado pela primeira vez em 22 de janeiro de 1990 e logo atingiu o primeiro lugar da lista de livros de ficção mais vendidos do New York Times. E este foi o último livro que Dr. Seuss lançou em vida. E tem mais uma curiosidade. Nos Estados Unidos e no Canadá, é um costume muito comum dar esse livro de presente aos alunos que acabaram de se formar no ensino médio ou na faculdade. Eu sou absolutamente apaixonada por essa história. Para mim, é um dos livros mais bonitos da literatura infantil, junto com a Árvore Generosa, que eu também já li aqui no blog. Você encontra nos podcasts, nos episódios do podcast. O livro de hoje se chama Aos Lugares Onde Você Irá, escrito e ilustrado por Dr. Seuss, traduzido por Bruna Beber e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!